Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos fazer contato com a economista Rosângela Vieira, que é técnica do Dies na subsessão do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Muito bom dia, bem-vinda, Rosângela. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos e todas. Vamos falar com a Rosângela sobre o lucro dos bancos e os empregos dos trabalhadores no setor bancário. Os lucros dos maiores bancos do país acumulam, em média, desde 1997, ganhos de 359% em relação à inflação acumulada. Isso significa que o ganho médio das instituições financeiras superou em mais de quatro vezes e meia a inflação do período. Rosângela, é muita lucratividade que não é distribuída com os trabalhadores. Qual a sua avaliação desse resultado? É, exatamente, Rafael. É o lucro dos cinco principais bancos que tiveram esse resultado. Se a gente for olhar, especialmente no período mais recente, entre 2003 e 2020, esse crescimento acima da inflação foi em torno de 190%, só no último ano, 110 bilhões. Os resultados desse ano também não são diferentes, os quatro principais bancos, falta ainda a divulgação da Caixa, já apresentaram um lucro de 51,6 bilhões, com uma alta média de 19% em relação ao mesmo semestre do ano passado. A gente está falando de um lucro que, num período de crise econômica, de crise social, independente da situação do país, o que a gente percebe é que os bancos continuam lucrando. Isso daí tem uma relação direta com o aumento da carteira de crédito, aumento de empréstimos e financiamentos, esses aumentos de... somente nesse último semestre teve aí um aumento de 17% em relação ao igual período do ano passado e os bancos, nesse primeiro quadrimestre, nesses últimos quatro meses, apresentaram aí um fechamento de quase mil postos de trabalho, pouco mais de mil postos de trabalho, 1.200 vagas. Pois é, a gente está conversando com a Rosângela Vieira, que é economista, técnica do Diese, na subsessão do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e os bancários é uma das principais categorias do país, uma das mais organizadas, e, por conta dessa organização, eles conseguiram chegar também a acordos coletivos com um reajuste acima da inflação. Nesse período, o mesmo período em que os bancos registraram mais de 359% de lucratividade, o ganho real dos salários dos bancários ficou em 126%, um terço do que foi o ganho real dos lucros dos bancos. E a gente sabe que os bancários também estão em campanha salarial, e a próxima rodada está prevista para quinta-feira. Como é que está essa negociação com os bancos nessa campanha salarial atual, Rosângela? Bom, acho que primeiro que a gente tem aí não apenas as cláusulas econômicas, obviamente isso daí é bastante importante, pensando especialmente numa inflação alta, a gente está em mais de 10%, a expectativa é que cheguei próximo aos 9%, mas também existe uma expectativa de aumento, especialmente no vale alimentação, no vale refeição, uma vez que a inflação dos alimentos está mais alta. Uma outra questão que está sendo a reivindicação da categoria é o aumento da PLR, justamente para que os bancos distribuam essa grande lucratividade que a gente vê aí no entorno do período. Outras questões que estão sendo aí abordadas são questões ligadas à saúde do trabalhador, uma categoria que tem sido aí muito pressionada por conta de metas abusivas, essas metas estão aí ligadas diretamente ao adoecimento da categoria, então é uma das expectativas da categoria em relação ao acordo, à convenção coletiva que abre de todo o país. Outras questões também estão ligadas ao assédio moral, ao assédio sexual, inclusive a gente tem visto aí episódios bastante tristes, bastante complicados nesses últimos períodos. Essa próxima rodada a gente espera que tenha aí um retorno da entidade patronal, da FNABAN, da FEDRABAN, com algum tipo de proposta efetiva, porque até o momento a gente não teve nenhum tipo de retorno, especialmente relacionado às causas sociais. Há também a expectativa que seja incluída uma cláusula sobre o teletrabalho. Grande parte da categoria hoje está em teletrabalho, e é importante que as formas de trabalho, as condições de trabalho sejam regulamentadas para que os trabalhadores tenham aí maior segurança. A gente está falando com a Rosângela Vieira, técnica do Dias, e eu quero lembrar também, Rosângela, a categoria bancária foi a pioneira quando a gente fala em saúde do trabalhador. Eu lembro ainda no final da década de 80, começo da década de 90, que uma das lutas era com relação ao enfrentamento da LER, as lesões por esforços repetitivos. Como é que está, então, reafirmando agora a saúde do trabalhador e a saúde mental por conta desses abusos, desses ataques, dessas pressões das chefias? Exatamente. O período que foi passando, então, avanços tecnológicos, grande parte da categoria, como eu disse, está em teletrabalho, tem aí uma pressão pelo atingimento das metas. Então, hoje, grande parte dos adoecimentos não são mais ligados à LER, como era no passado, especialmente no início da década de 90, como você mesmo disse, Rafael. Hoje, grande parte dos trabalhadores, mais de 50% dos afastamentos da categoria estão associados à saúde mental. Então, aí, a gente já tem percebido que é uma condição, infelizmente, que trata da sociedade. Algumas matérias aí, inclusive, recentes, falam sobre adoecimento mental, mas na categoria bancária, ela está acima, inclusive, da média nacional. A gente tem observado isso, alguns dados do INSS, infelizmente, a gente tem tido algumas dificuldades em relação aos dados, inclusive também as dificuldades em relação à apuração dessas informações, mas o que já se sabe é que tem aí um aumento de afastamentos ligados à saúde mental, e isso está associado a metas, a ambientes tóxicos, a pressão, a assédio moral. Então, uma das reivindicações é relacionada à saúde do trabalhador, e a gente espera que nas próximas rodadas de negociação, temos isso rodado essa semana, na quinta e na sexta-feira, na semana que vem, vários dias de rodada de negociação também, esperando fechar uma negociação com, além de aumento real para a classe trabalhadora, para a categoria bancária, pensando que é importante, foi uma categoria que adoeceu, adoeceu ainda mais na pandemia, pensando que foi uma categoria que era prioritária, que estava lá na... continuou atendendo, então é importante que esse tipo de reivindicação seja atendida pelos banqueiros, uma vez que a gente vê aí os lucros e uma grande rentabilidade. Pois é, rentabilidade inclusive, que é fruto da cobrança de taxas, só a cobrança de taxas já é suficiente para pagar toda a folha de pagamento, isso ainda, ou era assim, isso ainda é fato, Rosângela? De fato, é isso mesmo, é mais de 6,38% do que a gente arrecada, é possível efetuar o pagamento aí da folha de pagamento, das despesas com o pessoal, né? Lembrando que a taxa de juros alta, ela... e o alto spread bancário, ela está associada aí a essa lucratividade dos bancos. Se por um lado os bancos, eles têm essa alta rentabilidade, essa... e esses altos lucros, né? Cobrando tarifas altas e uma taxa média de juros bastante alta também, por outro lado isso significa endividamento para a população, né? Como eu havia dito, o que tem crescido, as linhas de crédito que tem crescido, são linhas de crédito que a gente chama de linhas de crédito mais fáceis, né? São essas ligadas ao crédito pessoal, ao cheque especial, ao cartão de crédito rotativo, e essas são aí linhas mais caras que endividam a população, a gente tem percebido, tem aí dados sobre o endividamento da população cada vez mais alto, né? Então, se por um lado os bancos lucram, por outro lado existe uma sociedade bastante endividada, né? Mais de 77% da população está endividada, cerca de 28% com dívidas em atraso, né? E esse percentual ainda é maior para a classe, para os salários menores, para a população de baixa renda. Rosângela, eu queria falar sobre a importância agora da organização sindical. Você disse que os trabalhadores bancários, eles se arriscaram muito durante a pandemia, e por conta da atuação dos sindicatos, muitas vezes as agências eram fechadas a partir das denúncias de algum caso de Covid-19 positivo nas agências, que se dependesse dos bancos, os trabalhadores ficariam expostos à infecção. Isso demonstra a importância de todos os trabalhadores, de todas as trabalhadoras, procurarem os seus sindicatos para fortalecer essa forma de pressão frente ao empregador. Exatamente. O que a gente percebeu, primeiro que houveram várias negociações ligadas à imunização, à pandemia, né? Então, não foram paradas as negociações, né? Então, o sindicato, na verdade o comando, e aí a gente está falando de vários sindicatos no Brasil inteiro, lembrando que é uma negociação coletiva que abrange todo o Brasil, todos os trabalhadores de qualquer localidade terão as mesmas garantias. Nesse período, houveram várias mesas de negociação com os banqueiros, visando não somente um... visando proteger os trabalhadores, né? Então, durante esse período, houveram muitas negociações relacionadas tanto ao atendimento dos trabalhadores, estavam na linha de frente contra a Covid, e aí a gente pode lembrar especialmente o quanto a Caixa Econômica Federal, foi aí os trabalhadores da Caixa estiveram de frente, especialmente ligados aí à importância dos benefícios sociais, né? Naquele período, o auxílio emergencial estiveram aí na ponta, e os sindicatos do comando elaboraram aí diversas negociações que protegeram a vida dos trabalhadores. Naquele momento, vários trabalhadores, um número muito considerável, foram colocados em home office, e com o passar do tempo também entendendo quais eram as necessidades dentro das agências e também para proteger não somente os trabalhadores, mas toda a sociedade. Então, é a importância da organização sindical nesse sentido, se faz para salvar a vida dos trabalhadores, né? Para tentar resguardar a vida dos trabalhadores, mas também com a preocupação com o atendimento da população, lembrando que os bancos são aí também de concessão pública, né? Tem um trabalho social, tem uma importância para a sociedade, no início da pandemia teve aí uma importância bastante significativa. Exatamente. Vamos ressaltar aqui o trabalho dos bancários ligados à Caixa Econômica Federal, que tiveram uma importância fundamental na linha de frente, inclusive para prestar informações que o governo não passava para a população sobre as formas de receberem os auxílios emergenciais naquela época, né, Rosângela. Então, eu queria que você falasse sobre as próximas reuniões que estão previstas entre trabalhadores e banqueiros na tentativa de encontrar o melhor acordo para essa campanha salarial. Bom, então a próxima reunião vai ser amanhã, na próxima negociação, próxima rodada de negociação amanhã, quinta-feira, nova rodada na sexta-feira. As expectativas é que os banqueiros tragam aí cláusulas efetivas ligadas ao teletrabalho, como eu disse, a importância de regulamentar a questão de jornada de trabalho, a questão também de direito à desconexão, né? Então, é importante que os trabalhadores, eles consigam ter aí uma relação melhor com o seu dia a dia de trabalho. Há também expectativa que tenha avanços ligados à questão de assédio moral e assédio sexual, especialmente por conta dessas metas abusivas, né? Hoje, como informei, grande parte do... Existe um número grande de afastamentos ligados à saúde mental, existe um número grande de trabalhadores pedindo demissão, então é importante que exista aí algum tipo de cláusula que permita uma melhor garantia de vida para esses trabalhadores. A expectativa também é em relação, claro, à própria inflação, né? Então, ter um reajuste que tenha um ganho real para a categoria, né? Esse reajuste, ele é importante, afinal, não somente para os trabalhadores bancários, né? Não somente para a categoria, mas é importante ressaltar que esse dinheiro aí é um dinheiro que... É um valor que injeta um montante bastante significativo na economia, e é um valor aí que tenha um efeito multiplicador positivo, efeito multiplicador para o restante da sociedade. Então, a expectativa é que nas próximas rodadas, os banqueiros, né, tenham aí uma proposta efetiva em relação tanto às cláusulas sociais, quanto também às cláusulas econômicas, né, com reajuste aí, com ganho real para a categoria bancária. Tenho aqui a informação, inclusive, que na próxima sexta-feira os bancários devem realizar manifestações por todo o Brasil em defesa da pauta de negociação da campanha deste ano. Quero agradecer a Rosângela Vieira, que é técnica do DIESE, economista, na subsessão do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Rosângela, muito obrigado pela tua participação, forte abraço e até uma próxima. Até a próxima, bom dia para todas e todos. Até mais. Até mais, conversamos com a Rosângela Vieira. Agora são 7 horas e 29 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.